Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que a serema desmascara a Cristina em público. Mas antes do vídeo, se você realmente gosta da novela Alma Gêmea, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você irá receber sim todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. Vamos ao vídeo! Todos estão na casa da Agnes comemorando o Natal. De repente, gente, Serena chega e deseja Feliz Natal a todos. Cristina, assim que vê a Serena com o Hélio, diz o que essa selvagem faz aqui? Agnes diz, eu a convidei, Cristina. E Adelaide diz, Cristina, é Natal, por favor, não brigue. Rafael diz, Cristina, por favor, sem escândalo. E a Cristina diz, claro que você está felizinho, não está, Rafael? Está casado comigo e se encontra escondidas com essa selvagem que fica com essa carinha de santinha, coitadinha, mas não vale nada. Agora eu vou te desmascarar, Serena. Na frente de todos eu vou te desmascarar. Ah, porque atrás dessa carinha de santa, você não presta, não vale nada. Serena diz, o quê? Quem não vale nada é você. Cristina diz, como se atreve? Serena diz, Cristina, agora eu que vou te desmascarar. Eu sei muito bem que você falsificou o exame de gravidez, só para obrigar o Rafael a casar com você. Você mentiu, enganou o tempo todo. Cristina fica lá com a cara de tacho. E o Rafael diz, o quê, Serena? O que você disse? Serena diz, Rafael, eu não queria falar assim pelas costas. Muitas vezes eu quase revelei a verdade a você, mas eu não queria falar pelas costas da Cristina, porque é a minha maneira de ser. Mas ela me ofendeu, eu não vou ficar calada. De jeito nenhum. É isso mesmo, Rafael, que você ouviu. A Cristina nunca esteve grávida, nunca. Ela te enganou o tempo todo. Rafael olha com ódio para a Cristina. E a Cristina diz, eu não vou ficar nem mais um minuto nesta casa. Cristina sai furiosa. E a Débora diz, nem eu ficarei aqui. A minha filha já foi muito ofendida aqui. A Débora corre atrás da Cristina. E o Rafael furioso também vai atrás da Cristina. Puxa ela pelo braço e diz, agora você vai me dizer a verdade, Cristina. Cristina diz, o quê, Rafael? Como ousa, você vai acreditar naquela selvagem e não em mim? E o Rafael diz, claro que eu acredito na Serena. Ela nunca ousou de mentiras para conseguir nada. Eu irei acreditar nela até que você me prove o contrário. E a Cristina diz, eu fiz o exame que atestou a minha gravidez, Rafael. E o Rafael diz, eu vou tirar essa história limpo. Claro que irei. E a Cristina diz, eu vou agora para a minha casa. Ou você me leva agora, ou eu vou a pé sozinha. Rafael diz, antes de nós irmos, eu vou me despedir a sua avó e você. Me espere aqui, Cristina. Entendeu? A lei diz que todo mundo é inocente até que prove o contrário. Mas por que será, hein? Que eu tenho certeza que você está mentindo para mim. Engraçado, quando era a Serena, né, gente? Ele desconfiava de tudo. Ela explicava, dizia que não era culpada das coisas. Ele sempre desconfiando dela. Nunca disse que todo mundo é inocente até que provem ao contrário. Enquanto isso, dentro da casa da Agnes, a Adelaide está arrasada, chorando. Serena diz, me perdoe, dona Adelaide. Falei demais. Agnes diz, Serena, você falou a verdade. Eu sei que é verdade. Está mais do que na hora do Rafael desmascarar essa farsa toda. Adelaide chora e diz, eu não quero acreditar, eu não posso acreditar que a Cristina foi capaz dessa monstruosidade. Serena diz, eu só falei porque ela me insultou. Eu queria que o Rafael descobrisse por ele mesmo. Nisso, o Rafael entra e a Serena diz, Rafael, me perdoe. Mas ela me provocou, mexeu com a minha dignidade. E o Rafael diz, por que você não me contou antes, Serena? E a Serena diz, ah, Rafael, eu não queria falar pelas costas da Cristina. Ao menos eu falei na cara dela. Rafael diz, você fez a coisa certa, Serena. Mas só uma dúvida, Serena. Por acaso foi o Eduardo que te falou isso, hein? Foi ele que falou isso para você? Porque eu tenho os meus motivos para desconfiar e suspeitar do Eduardo. Nós brigamos. E o Hélio diz, não, Rafael, não foi só o doutor Eduardo. Fale com ele porque ele também sabe de tudo. E se você continuar com alguma dúvida, me procure. Que eu lhe contarei todo o resto. E o Rafael diz, Hélio, eu fico grata, eu vou te procurar sim. Mas agora, eu preciso ir. Mas saibam de uma coisa. Saibam de uma coisa. Eu não vou deixar essa história por isso mesmo. Não, eu não deixarei esse assunto passar. Rafael vai furioso para a casa dele. Rafael, Débora e Cristina chegam na casa do Rafael. E a Débora diz, acho que vocês precisam conversar. Vocês, como um casal, precisam conversar. Rafael diz, Débora, me poupe. Se a Cristina foi capaz de uma mentira tão baixa, você ainda acredita que nós temos o que conversar, Débora? Cristina diz, você está me acusando sem provas. E o Rafael diz, se existir provas, eu irei encontrar. E agora, suma da minha frente. Eu não suporto mais nem olhar para essa sua cara. Sai agora da minha frente, Cristina. O que vocês acharam, hein? Do dia em que a Serena desmascarou a Cristina na frente de todos. Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.